Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Hoje, 8 de maio, é o dia da vitória, data em que chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial e tem celebração no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro participa. As informações com o repórter Maurício de Almeida. O Brasil teve uma participação muito importante nas batalhas da Segunda Guerra Mundial. A maior vitória foi conquistada na Batalha de Monte Castelo, no norte da Itália, quando as tropas brasileiras derrotaram as forças alemãs. Aqui no evento do Rio de Janeiro também estão participando, além do presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa e outras autoridades civis e militares, além de ex-combatentes. O evento sempre é realizado no Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial, que fica no Aterro do Flamengo. Monumento também conhecido como Monumento dos Pracinhas. Durante o evento, Marinha, Exército e Aeronáutica vão desfilar. E o momento mais esperado será a apresentação dos ex-combatentes. Eles vão desfilar em carros que foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, aqui no Aterro do Flamengo, também será entregue a Medalha da Vitória, que é dedicada a pessoas que se esforçaram para ajudar as Forças Armadas Brasileiras em missões internacionais e missões de paz. Voltamos à Brasília. Roberto. A missão humanitária do Brasil em Moçambique foi prorrogada até o dia 7 de junho. 24 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública vão render o efetivo que estava, desde o início de abril, trabalhando na missão de socorro às vítimas do ciclone que devastou a região. Sentimento de dever cumprido de quem volta para casa. E de esperança para quem inicia este novo capítulo de ajuda. Reconstruir casas e vidas. O ciclone Idai deixou mais de 800 mortos em Moçambique e atingiu quase 2 milhões de pessoas no final de março. Um mês depois, quando a população tentava se reerguer, um novo ciclone chamado Kennedy destruiu ainda mais o país. A participação do Brasil em missões de paz é mais antiga até mesmo que a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. E com Moçambique, não foi diferente. Força Nacional deslocando para Cabo Delgado. Apoiar Moçambique no ciclone Kennedy. Levantar hospitais destruídos, montar barracas para milhares de famílias desabrigadas e tendas para postos de saúde improvisados, com a urgência de combater a malária. Esse foi o trabalho dos 20 bombeiros brasileiros da Força Nacional de Segurança Pública e especializados em busca e salvamento durante um mês. Agora, ao retornar para casa, eles sentiram o valor maior deste trabalho. Tenha a certeza cultiva em nossos gestos de solidariedade e leve essa mensagem para a sua terra amada Brasil. Mas o trabalho vai continuar. A pedido do país, o Brasil prorrogou a permanência da missão até o dia 7 de junho. Agora, outros 24 bombeiros continuarão o trabalho de reconstruir casas e a missão de transformar vidas. Foi um trabalho cansativo, desgastante, mas foi muito gratificante. Obrigada. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais.